Viva a paz serena do Senhor, seja com todos nós. Tenho estado a estudar teoria musical, muita teoria musical, assunto difícil e complexo, mas não tenho estado particularmente contente com o que tenho visto. Isto porquê? Porque a música, tal como está com as regras musicais, está demasiado, nem sei bem que termo usar para não ofender ninguém, mas parece-me um bocadinho presa a muitas regras que a limitam. É isto, ao fim e ao cabo é isto. Tantas regras criaram, tantas coisas criaram que está limitativo da própria música. Fui ver o que é que a Bíblia diz sobre a música, particularmente sobre o que é que os cristãos devem usar como música, encontrei este texto. Efésios 5, 19. Vou ler só a última parte. Entoando e louvando de coração, de coração, ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Eu li extensivamente na internet, felizmente hoje em dia temos acesso aos comentários, aos grandes comentários que foram feitos ao longo dos séculos a este texto. Não vi todos, claro, são milhares, mas o que vi deu-me uma ideia aproximada do que é que se pensa. Eu tenho uma outra ideia. As outras ideias estão todas certas. Cada um tem a sua ideia que vai acrescentando a outra ideia até fazermos um todo de ideias para compreendermos. Eu vejo aqui uma parte que ninguém falou, que é isto. A música, quando este texto foi escrito, já estava criada. Na Mesopotâmia. Há 4 mil anos atrás. Antes de Cristo. 4 mil anos atrás antes de Cristo. Ou será que não é tanto que estou enganado? Eu pus aqui umas notazinhas. Ah não, não é tanto. Não é tanto. Mesopotâmia. 1.500 anos de Cristo. Na Babilónia. Cuidado. É preciso ter cuidado com a música. A música vem já codificada da Babilónia. Depois passou para a Grécia. E na Grécia, com Pitágoras, 500 anos antes de Cristo. E depois com Heratosténes. 250 anos antes de Cristo. Reparem. Já antes de Cristo, a música como nós a conhecemos, com intervalos de quintas, já estava feita. Portanto, o que eu vejo aqui neste texto, quando o apóstolo fala connosco, e que diz isto, louvando de coração. Eu vejo aqui uma mensagem codificada para não usarem a música que era conhecida. Que é a música que nós usamos. Já repararam? Ainda é. Não é totalmente, mas tem evoluído. Desde as bases que são essas. São estas. Ainda hoje estão estão válidas. Melhoradas, mas ainda são as mesmas. É isto que eu senti. Como sabem, eu comprei um instrumento musical sem saber tocar. Comecei a tocar sem saber tocar. Apenas para agradar ao Senhor. Porquê? Porque eu faço alguns poemas, faço algumas frases inspiracionais, todas baseadas no Evangelho. E quis começar a cantar louvores. E tenho cantado alguns, sem saber tocar. Agora, fui aperfeiçoar, aprofundar a teoria musical e não estou nada satisfeito. E agora encontro este texto. Um cristão não tem que seguir as regras musicais. Esta é a minha conclusão. É um bocadinho radical. Eu sei. Eu sei que é um bocadinho radical. Mas é o que eu sinto. Eu sinto que nós devemos tocar de coração. Desenso sentimento. Não devemos estar preocupados com intervalos, com métricas. Com a rigidez da música. Estar a contar tempos. Estar a contar batidas. Estar a acertar as coisas nos compassos. Tudo isso é um erro. Para um cristão é um grande erro. Para a música, pronto. Sigam lá o caminho que quiserem. Mas cristãos a fazer música, a cantar ao Senhor, é de coração. De sentimento. Não interessa se está irregular. Se está contra as regras. O que importa é que seja de coração. Que seja com sentimento e com os olhos postos no Senhor. Foi esta a minha conclusão. Isto tem muito isto tem muito mais para pensar e para dizer. Mas era isto que eu queria partilhar com todos nós. Porque todos os cristãos cantam louvores. Todos os cristãos com música ou sem música cantam, louvam, fazem hinos ao Senhor, louvores. E portanto nós devemos ter esta noção. Cuidado com as regras musicais. Eu continuo a estudá-las para não as usar. Para não as usar. Para o Senhor é adorar em espírito e verdade. a paz serena com todos nós. Assim seja, que isto seja muito útil para todos nós.